Pois é rapaziada, hoje eu tô aqui pra jogar um novo jogo de Demons Lair no Roblox que se chama Demons Lair RPG Eu já tinha jogado ele antes, só que eu nunca tinha gravado, eu sou level 21 aqui no jogo, tá ligado? E eu não tenho uma respiração, meu objetivo hoje é conseguir uma respiração, tá ligado? Pra gente ficar um pouco forte aqui nessa parada, pra isso eu chamei aqui o Hype, e aí Hype? E aí mano, cadê o Z? Ah, tá na frente O Hype, olha, eu quero pegar uma respiração e tipo assim, não sei porque eu sou louro nesse jogo, mas tá bom Mas meu objetivo é pegar uma respiração, tipo, era pra pegar do fogo, mas tipo, do fogo todo mundo tem Então eu vou pegar da água, tá ligado? Então eu já meio que fui no lugar certinho, porque eu sabia um pouquinho mais ou menos onde era, tá ligado? Eu não lembrava direito, só sabia que era pra esse caminho aqui Só que tipo, agora eu me perdi, mano, se não me engano é pra cá ainda Você lembra direitinho pra onde era? Lembro, mano, é aqui ó, só me seguir, tá vendo? Tô, tô, se não me engano é pra lá, é atravessar essa ponte, não é? Não, é pra cá, ó É pra aí? Aham Ah, tá, tá, eu vou correr aqui E outra coisa, gente, se você gosta de termos de RPG, você pode comentar aqui embaixo que tipo, eu tô começando a jogar Então se você puder comentar algo aí, se você gostar desse vídeo, aproveita e deixa aquele gostei pra mais vídeos como esse E mano, vamos pra cima, galera, a gente tá jogando vários jogos de Demons de Roblox aí Blox Fruits, King Piece, é... O Hype, cadê você? Eu tô aqui embaixo Blox Fruits, King Piece, Demons Lair Pode ser Boku no Hero também E entre outros, então, mano Você não quer entrar aqui dentro, né, véi? Calma, ó Eu vou dizer aqui, achei que era só pra ter uma certeza Mas é por aqui, ó, você tá seguindo esse caminho E tá vendo aquela ponte ali? Aham É depois daquela ponte Tá, eu vou lá então, ó Mano, será que tem como mudar a característica do jogo, mano? Tipo, a roupa O cabelo, essas paradas? Tem, tem a roupa, tem Mas, ô, Dan, depois dessa ponte eu falo pra cá, tá? Depois não Pra onde? Pra cá, ó Ah, tá Eu tô vendo até a casa daqui, ó Beleza Nessa casa aqui Então, gente, outra coisa que eu queria comentar com vocês é o quê? É... Eu tô com 925 de dinheiro, como vocês estão vendo E, velho, o que que eu posso gastar? Eu tô comprando muita maçã, porque maçã é comida E comida aqui não pode faltar pra nenhum... Pra nenhuma pessoa A gente vai ver o que você vai poder comprar, hein Aqui, ó Para Aqui, ele tá aqui, ó O Rokodaki Eu consigo comprar essa roupinha e também consigo comprar a máscara Só que a máscara... Você comprou? Sai Vamos aí Ah Ah, é 50 Robux, velho R$5 Car... Ô, louco, sério? Aham Comprei Comprei a máscara Tá Tá bem Não, é porque é por 50 Robux, só que tá bem 25, tá? Em promoção Então, como é que eu vou ativar ela? Será que eu ativei já? Ativei não Ah, mano Que droga Tá, agora eu vou falar com o Rokodaki Pra ele ensinar a nós a fazer a quest My name is o Rokodaki Sou treinamento de Sword Man Sou um Sword Homem Então, sei lá Aquele que você tá dizendo Só sei que ele é o treinador da água Então, eu vou retirar da água Então, o meu objetivo aqui é destruir um rock Onde fica o rock? Ah, tá Tô vendo Um rock? Tô vendo, tô vendo, tô vendo A quest mostra hoje Aproveitando nisso Deixa eu comprar aqui uma roupinha aqui Tá ligado? Não É muito longe Esse palo Eu tô ligado Que é bem longe, mano Longe? É Mano, tô querendo comprar roupinha aqui Só que não tá indo, véi Acho que tipo Acho que já comprou Só que tem algum Algum Não, comprei não Comprei não É incostumido É incostumido Será que muda alguma coisa? Deixa eu ver Incostumido Puts hype O bom é que a gente já vai pra pedra Onde fica a pedra? Mano Mentira Fodeu, véi Beleza, vamos lá então Agora tem que Ué, o que tem que fazer aqui? Tem que bater na pedra Se eu não me engano É aqui que você tem que bater Eu tô batendo na pedra, mano Não, é na pedra Não em mim, tá? Tá aí, então sai de perto É, beleza Aí, boa Pode ajudar, mano Pode ajudar sim Caraca, véi Nossa, a pedra vai demorar Ah, são três pedras, véi Se eu não me engano Hum Será? É duas, é duas, é duas Tá falando aí que é duas? É duas, é duas Não, é só uma Mas por que tá falando que é pra mim? Mas por que tá apontando duas pra mim? Doideira Então tá apontando duas pedras pra mim Só que na quest tá falando que é só uma pedra Ah, então Ah, já sei É porque você pode ter mais de uma pedra Eu acho que tem duas pedras E a gente vê na mais longa Talvez É mais distante do negócio Eu também acho Mas qualquer coisa é só assim Qualquer coisa é só seguir reto pra lá Nessa direção pra trás Atrás de mim Nessa direção atrás Beleza, eu vou salvar Tá Ajuda eu aqui, mano Eu não consegui ajudar Eu não tenho um level Ah, tá Raip Tá acabando aqui, véi Tá acabando aqui, então Nossa, volta um pouquinho ainda, véi Precisa que tava... Aí, ó Finalmente a madame vai terminar, hein Nossa Depois de uma cota, né Três Dois Aí Missão complete Já liberou? Não, liberei nada não Missão complete Então Acho que agora a gente tem que voltar Então vamos voltar lá no Hashira Se não me engano fica pra essa direção que tava mandando Só seguir Beleza, vamos Beleza, Raip Conseguimos chegar aqui, então Nossa, uma cota, mano Caralho Foi muito cota depois, véi Então Chegamos aqui Tá ligado? Agora a gente tem que achar aquela casinha do Orokodaki Se não me engano tá pra cá no canto Não naquele canto lá no final Não sei Aqui, ó Mano, o problema é essa névoa desse jogo, véi É, a névoa desse jogo aqui é tensa, mano Acho que eu tô vendo a casinha dele lá no fundo, véi Acho que achei Achei, achei, achei a casa dele Tá, é só você me seguir Tem aqui, tem uns demônios aqui em volta Deixa eu ver aqui Aí, achei Tá, vamos ver se agora eu consigo pegar a roupa Vamos ver Consigo não Caralho Vai Ih, tem mais missão aí com o Orokodaki? Como que é? Deixa eu ver Hum, ele tá falando outra coisa agora Uhum Opa O quê? Opa E essa espada é diferente tu aí? Minha espada é diferente? Tá diferente Calma Bom, Raibizão, eu consegui aqui depois de muito tempo Olha, você tá vendo que ali em cima tá Não, você não tá vendo, né? Mas ali em cima tem a terceira barra A primeira é verde, a segunda é amarela E a terceira tá vazia Basicamente você vai apertar G Quando você tiver uma respiração E vai ativar Nisso ela vai encher no total Nisso que enche Ó, esse ônion Exemplo Sai daí, sai daí, sai daí Aí Vai Pode dar, pode dar Viu? Uh Vai, você não acertou Calma Aí, ele vai me matar também Fodeu Não vai, não vai, não vai, não vai Vai, eu confio Casa Dorokodaki, compra a Dorokodaki Eu vou te ajudar Uh, uh, uh Vai, só corre Vai, tô aqui na casa Dorokodaki Vem pra cá Vai rápido Senão eu vou morrer Foi Uh, mano, é muito louco Você viu, né? Você viu, né? Caraca, velho Tá, então eu tenho um E Ah, era Tá, o E Caraca, eu vou morrer, mano Tá morrendo, dando no bagulho Desculpa, mano Tá, então Calma O quê? Usa de novo A história Tá, ó Tem esse aqui E agora, ó, essa daí Você vai lá da frente Se eu dou um pra frente, ó Eu vejo que faço isso, Dariado Eu tô soltando uma fumaça da boca Deixa eu ver Deixa eu ver Sim ou não? Assopra Nossa Mó bafo de pica, mano Vamos lá, galera Ah, meu Não Vamos lá Ó Eu tenho aqui, então Deixa eu ver Eu tenho aqui o E Que faz isso E por enquanto só tem o E Meu segundo ataque, se eu não me engano Vai ser o R Ou o T Então Tenho só isso, por enquanto Deixa eu ver O E também Ah, eu tenho o E E o R, se eu não me engano Ah, não, é só o E mesmo É só o E É só o E 3x, 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 3x É capaz dele me matar e levar Ah, você vai morrer Não vou, não vou, não vou Não vou deixar Aí, boa Nice, velho Não deixa ele vir pra fazer uma coisa de novo Tá? Sai da frente Pronto, quase você morre, hein? Você tem maçã? Mano, não tenho nada de maçã Tá E outra coisa Eu tô level 22 agora Então Basicamente são esses os ataques Nossa, eu fiquei muito forte agora Então E Aí eu ia pra Mais um toquinho do E Eu tenho dois ataques do E Caraca Eu tenho um que, tipo Que joga pra frente Que faz o Dust E uma bolinha Tá ligado, ó A bolinha Não sei explicar como é que ela é Ela aparece quando quer Humilde Vou vingar você aqui, ó Pronto Pronto E pronto Matei Nice Tá, então Basicamente Hoje eu aprendi aqui É controlar minha respiração E qual será minha próxima respiração Apesar que não tem como mudar mais Tá ligado? Você começa com uma Vai até o final com uma Tá ligado? O que eu pretendo fazer? Virar Oni Acho que seria da hora Tá ligado? Então se você quer que eu Traga mais vídeo Nesse jogo Comenta aqui embaixo Que é bastante importante Espero que tenham gostado, rapaziada É nóis Dragão o meu endereço E fui